É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito estigante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito estigante Chair da rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca É no pagode, no baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito estigante É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito estigante Chair da rocha lança, ela bebe e fica solta, 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 solta A minha amiga Fran, desce com o dedinho na boca Calo, 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 calo Calo, 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 calo Calo, 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 calo Calo, 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 calo Calo, 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 calo Calo, 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 calo Calo, 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 calo Calo, 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 calo Calo, 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 calo Calo, 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 calo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.